Música Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você conhece o Lar da Vovózinha? Esse local que hoje infelizmente está passando por muita dificuldade. A gente fechou as portas em março de 2020, a gente já está para completar dois anos de portas fechadas. Mas portas fechadas para ações, para visitas, não para doações, porque a gente precisa continuar o trabalho e a gente depende quase que totalmente da sociedade civil e de suas doações. Há 40 anos o Lar da Vovózinha estava conseguindo se manter, mas durante essa pandemia tudo piorou. As portas se fecharam, as pessoas pararam de vir visitar e também pararam de doar. Esse é o momento mais difícil que os profissionais e todos que estão aqui estão passando. Música A gente tem a conta que a gente fornece lá, que é a agência do Banco do Brasil, a agência 716.1, conta 20385, dígito 3. E também pode ligar para a central de doações, para ser um doador fixo. Você pode também, se você é empresário, você pode nos ajudar. Se você é dono de açougue, de supermercado, de frutas e verduras, se puder. A gente precisa de tudo isso e são coisas que a gente compra e que nesse momento está muito difícil, muito difícil mesmo. Nós temos uma necessidade financeira para fechar a folha, uma folha de pagamento de 62 mil reais com uma receita de 40. Hoje é dia 7, é o quinto dia útil, temos uma folha de pagamento e não temos nem a metade desse valor. Hoje, o Lar da Vovózinha está precisando da sua ajuda. Você pode fazer algum tipo de doação, não importa qual seja o valor. O importante é a sua colaboração. Música